No Monte Moriá Grande prova Deus matou Um pedido arrasador Cortava o coração de Abraão Mas naquele dia a Bíblia contava O filho escapou E o Cordeiro morreu em seu lugar Sem sonho e sem entrega Não há perdão O filho então se rende Sem nada a questionar Foi graça, foi amor Foi a libertação Canto sem record Morreu em meu lugar No Calvário dessa vez Sozinho, filho está Sacrifício de justiça Ele fará O seu corpo assangrar Por pecados que eram meus Traziam dor Ao coração de Deus E naquele dia a Bíblia contava O Cordeiro escapou E o filho morreu Morreu em meu lugar Sem sonho e sem entrega Não há perdão E o filho então se rende Sem nada a questionar Foi graça, foi amor Foi graça, foi amor Foi a libertação Ele se entregou Ele se entregou Morreu em meu lugar No Moriado No Moriado externo O que faria o pecador E no Calvário o reino fez Libertou-me por amor Se soube, sem entrega Se soube, sem entrega Não há perdão Não há perdão Não há perdão Se não se rende Sem nada a questionar Foi graça, foi amor Foi amor Foi a libertação Ele se entregou Morreu em meu lugar Ele se entregou Morreu em meu lugar Amém Amém Amém